E aí gente, tranquilo? Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá rolando mais um campeonato do circuito competitivo do PUBG de acumulações de pontos pro Mundial, que é a ESL Masters Fase 2. Esse é o terceiro campeonato que tá acontecendo esse ano, a gente já teve uma ESL, depois a PSS 6, que foi a última, né? E agora a gente tá tendo a Fase 2 da ESL. A fase aberta de qualificação acabou de terminar, a gente já teve os 9 classificados, que vão se juntar às equipes convidadas pra jogar essa final regional, que vai acontecer agora, nesse final de semana, no dia 15, 16 e 17. E eu vou falar um pouquinho de como vai ser esse formato, quem são as equipes, então vem com a gente. Bom, eu já falei as datas, né? Vai acontecer nesse final de semana, vão ser 18 jogos divididos em 3 dias, então 6 jogos por dia. Ele vai ter um formato um pouquinho diferente, que talvez a gente esteja acostumado, vão ser 3 grupos de 8 times, em vez de 16 times, né? Num grupo só. Então vão ser totalizando 24 times. Desses 24 times, 15 deles foram convidados direto à fase final do evento. E são os 15 melhores times da última PCS 6 na qualificatória regional, não das finais, né? São eles da América Latina, A22 Esports, Atrogloditas, Acreche, AKM Gaming, Just Too Easy, Yellow Jacket, Free Agents, Young Kings, Sistemáticos Esports, Nice Try, Synergy Esports, Underdogs, Fiumba, From the Ashes e Elzuri. Lembrando que teve bastante mudanças de jogadores entre esses times, então pode ser que a gente veja algumas equipes bem diferentes do que a gente viu na última PCS. Agora da qualificatória aberta, vieram também 9 times, que são Network Leg, Panela God, Nevermind, Peak FA, Loyalty Sem Medo, que a equipe do Netenho, Team X, Team Quesito e Phoenix. Somando então todos os 24 times que vão disputar esses 3 dias de campeonato, o objetivo aqui é pegar top 6, porque as 6 melhores equipes vão se juntar ao top 10 da qualificatória regional americana e vão disputar a final. O que vai acontecer nos dois próximos finais de semana, do dia 22 ao 24 e do dia 29 ao 31. Temos bastantes jogadores brasileiros para a gente ter orçado aí e eu acho que vai ser uma disputa bem interessante nesse final de semana. Agora falando da final regional americana, a gente também tem 15 times que foram convidados, de acordo com o rank deles, da PCS 6 e 9 times que vieram da qualificatória aberta. Os times convidados são a Sonics, a Yahoo, que é o time do nosso Pedrinho, Sparky, a Wild Card Gaming, United, Ding Bang Boom, Luminosity Gaming, que se eu não me engano pegou o time da Gascans, The Ramblers, Short Secret Gaming, No Tropic, Dodge, Spice Fish, Ascendance Sports, 4 Funners, Train to Go e Tactical Weight. Os times que se classificaram da qualificatória aberta são Onaná, Tokyo Manjigang, Formation, What It Takes, 313 Sports ou 303 Sports, Abstract, Team Edge, Kiltdown e Immaculate. Esses times vão disputar as 10 colocações que o NA tem em traga de final das Américas. Os dois campeonatos tem previsão de começar às 8 horas e devem acontecer simultaneamente. Pelo que eu sei vai ser transmissão oficial, então vocês podem acompanhar aí. Se dá tudo certo, vamos fazer o Watch Party, se tiver liberado, ainda não temos essa confirmação, mas se tiver a gente vai estar cobrindo o evento e também vai fazer um resumo depois que os jogos acontecerem. É um campeonato bem importante porque são pouco tempo, são só 18 jogos, que é um nível de PUBG que pode ser considerado pouco. Então é um final de semana, pode dar muita merda, tem que estar em 100%, não pode ratear. Chegar nas finais das Américas garante uma premiaçãozinha ali, né? O pessoal tá brigando pelos 50 mil dólares de premiação, se eu não me engano. O mais importante também, garante pontos pro circuito do Mundial. As equipes que tiverem mais pontos no final vão ter a classificação pro Mundial, então todo campeonato importa, todo jogo vai importar. Então acho que vai ser um campeonato bem interessante. O formato é o super formato, aquele que a gente já tá acostumado. O Maquil vale 1 ponto, a primeira colocação 10 pontos, o segundo 6, e assim sucessivamente até o oitavo colocado que vale 1 ponto, né? E do nono ao décimo sexto não tem pontuação. E é isso, um videozinho rápido só explicando e relembrando vocês, avisando, talvez quem não tá acompanhando, tá rolando o campeonato de PUBG, vai ter uma etapa importante agora nessa próxima semana e nos dois próximos também a gente vai ter as finais, beleza? Comenta aí pra qual equipe vocês estão torcendo. E se vocês quiserem mais conteúdos assim, ou se tiverem uma sugestão de cobertura do evento, também conta pra gente aí, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.